...do prédio e foi impedido de entrar água para as pessoas que estão na ocupação. Nesse momento, momento aqui de dificuldade, porque eles não estão deixando que o pessoal possa receber água e desligar a energia do prédio. A gente está pedindo a Comissão de Direitos Humanos que venha até aqui.